Onde a paz e a justiça é verdade, fecha a força, esperança do povo Onde a paz e a justiça é verdade, fecha a força, esperança do povo Onde nesse momento está iniciando a certividade de Santo Antônio Que o suor derrambado A semente do reino de nós Que o suor derrambado Cultive a semente do reino de nós Santo Antônio do Ponto Cerramento do Certeza de Santo Antônio Em Barão de Grajaú Onde tudo será baixinhado Nova era de um povo a sorrir Onde tudo será baixinhado Nova era de um povo a sorrir Santo Antônio, teu rosto de pobre Brilha atrás do venido Jesus Deus cria a nossa esperança Do povo, nossa força do céu Nossa luz Deus cria a nossa esperança Do povo, nossa força do céu Em nome do Senhor Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e agradecer Vem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar E iluminação Para que na sinceridade Para que na sinceridade Do fundo de nossa alma A gente apresente A gente apresente a Deus As falhas cometidas Por cada um de nós Nesses treze dias Através de nossas decisões Ou alguma atitude Pode ser que a gente não tenha agido Conforme a vontade do Senhor Confiante na sua bondade Apresentemos a Ele Nosso pedido de perdão Cantando Senhor, te vieste salvar Dos corações arrependidos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Ó Cristo, que vieste chamar Os pecadores humilhados Piedade, 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 piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, quem te sedes por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Amém 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 Olá, Larissa, como foi coordenar esse festejo, nessas três minutos? Foi muito pacificante, o pai que pediu, está próximo, mas a gente só tem a agradecer a todas as pessoas que contribuíram e a todos os fiéis que tiveram presença conosco. A participação foi boa? Muito boa, participação. Teus agradecimentos. A gente agradece a toda a população, a todas as pessoas, a todas as oportunidades e o todo o apoio que vai dar. Ela disse, ela escondeu em noite, festejo na toda a noite, e a população está aqui, marcando o presente aqui em Barão de Cagá. Ela disse com o festejo. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus, o sal dos céus, mas a terra a todos nós. Glória, 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 glória a Deus, o sal dos céus, mas a gente está ficando por aqui, a população, marcando com toda a tristeza, a participação é excelente. Glória, 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 glória a Deus, o sal dos céus, mas a gente está ficando por aqui. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia Glória, 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 Deus o sal do céu Paz na terra, todos nós Pois somente estou, eu sinto glória a Deus O Altíssimo, Senhor, glória a Deus Com o Espírito divino, glória a Deus De Deus, Pai, o Espírito Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 Deus o sal do céu Mas na terra, todos nós Oremos Nessa celebração rezemos por cada devoto e devota de Santo Antônio Pedindo a Deus que suscite em vossos corações cada vez mais esse desejo ardente E viver a sua fé e a sua devoção Rezemos pelas nossas pastorais, movimentos, grupos Pelas nossas comunidades urbanas e rurais Pelo dom da vida de cada um e de cada uma de nós De forma particular, pelo dom da vida de Carla Maria Cipriano Rios Rezemos também pela salvação eterna De Sandra Mota da Silva Um ano de seu falecimento Creuza